Vamos falar agora de saúde, a unidade de saúde da família Joel Noves Vaz da Silva, localizado na rua do Parque São Carlos, realizará no sábado, 21 de setembro, uma campanha de vacinação e pesagem para os beneficiários do Bolsa Família. O atendimento será das 8 da manhã até as 16 horas. A reportagem do Sidney Cardoso. Essa ação será para atualizar as carteirinhas de ambos os benefícios, tanto para criança quanto para adulto. Mas para dar mais detalhes sobre essa ação, eu vou falar aqui com a enfermeira que atua aqui na unidade da família do Parque São Carlos, a Natália Ferreira. Natália, quem pode participar e qual o principal objetivo dessa ação? Os principais participantes são aqueles que são beneficiados pelo Bolsa Família para atualizar tanto o cadastramento, que é semestral, e também as carteirinhas de vacinação, que são índices importantes para complementar esse cadastro do Bolsa Família. A parte de carteirinha de vacinação, os usuários que sentirem a necessidade, quiserem também vir para poder verificar se está tudo certo, podem vir. É aberto. O principal objetivo é justamente a gente fazer a atualização do cadastro do Bolsa Família, que ocorre a cada seis meses. Qual é a faixa etária do público? O público vai de zero até seus 60 anos ali, no caso todos aqueles que estão cadastrados dentro do Bolsa Família, principalmente as crianças que recebem o benefício e juntamente com elas os pais que também estão cadastrados no programa. Só para reforçar, podem participar tanto residência aqui do bairro quanto de outros bairros ou só do Parque São Carlos? No caso do cadastramento do Bolsa Família, somente aqueles que são da nossa unidade de saúde, porque essas fichas serão enviadas para a Secretaria futuramente para poderem dar continuidade dentro do Ministério. A parte da vacinação, podem vir qualquer pessoa aqui do nosso território de Três Lagos. A situação vai acontecer no sábado, vai se iniciar às 8 horas da manhã e vai até às 17 horas da tarde. Qual a expectativa para a vacinação nesse dia? A gente tem a expectativa aí de atingir o maior número de pessoas, principalmente aqueles que estão com as carteirinhas em atraso, crianças, idosos, as gestantes também, muito importante. Estamos tentando fazer o máximo em relação à divulgação, principalmente nessa parte de vacinação. Como funciona a atualização de cadastro do Bolsa Família? Novos cadastros serão feitos no local? No caso, esses novos cadastros primeiramente passam por outro setor que aí envia a nova ficha para nós. O cadastro não é realizado pela unidade de saúde. A unidade de saúde vai fazer o acompanhamento desses cadastros. Então, o que a gente vai precisar nesse dia? A questão do peso, a altura dessa criança, também dos pais, como já havia dito, e aí fazer a atualização desses cadastros que já existem. Além daqui do Parque São Carlos, essa ação vai ser executada em outras unidades de saúde, aqui de Três Lagoas? Por enquanto, a gente vai ter somente aqui dentro do Parque São Carlos, mas creio que futuramente outras unidades também realizarão campanhas como essa. Então, para finalizar, reforçando o convite para a comunidade, sábado, a ação aqui na unidade do Parque São Carlos? Então, por favor, eu peço a presença de todos aqui da nossa área. Sábado agora, das 8 horas da manhã às 17 horas, a nossa campanha de vacinação e também a pesagem do Bolsa Família. Certo, Natália. Obrigado pelas informações. Então, está aí. Esses são os detalhes da ação que vai acontecer nesse sábado, aqui na unidade da família, no Parque São Carlos, e toda a comunidade está convidada a participar para atualizar esses benefícios que são importantes. Eu volto com vocês aos estudos. Óagonales. Oito lessons.